Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês um caixote pra colocar alho. Bom, esse aqui é o caixote de alho. Eu passei base acrílica, lixei. Depois da base acrílica lixada e seco, eu usei a tinta Saara. Eu pintei ele todinho com a tinta Saara. Agora nós vamos pintar este alho, ó. Já tenho um pintado, eu vou pintar esse daqui. Eu tô usando a tinta Rosa Ciclame. Eu me desci o pincel, tirei o excesso. Tá sabendo da novidade? Ah não? Eu vou te contar. Eu lancei um curso online pra iniciante no artesanato. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você que quer saber mais. E o alho já tá sequinho, já tá pintado. Agora nós vamos estar usando essas... Eu vou estar usando o Betume Colors pra estar envelhecendo. Então eu vou estar usando primeiro o bronze. Já vou colocar todos aqui na bandejinha. Bronze, Ferruge e Nogueira. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar uma envelhecida nessa peça. Eu vou sujar o pincel no Betume Bronze. Vou tirar o excesso. Sempre tiro o excesso. E com a mão leve vocês vão fazer isso, ó. Música 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 Agora, eu vou entrar com o ferrugem. Como eu não vou nem lavar, sujo o pincel e tire também o excesso dele. Música Para, 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 para. Você já se inscreveu no meu canal? Não? Então, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos voltar pra aula? Agora, eu vou vir com o pincel com o Betume, o Nogueira, que é o mais escuro. Então, esse aqui coloca pouquinho. Não precisa lavar o pincel, tá? Música Música Agora, se você quiser um pouco mais do que apareça mais o ferrugem, é só fazer um pouquinho e passar mais. Pode ver que aqui tem mais ferrugem, tá vendo, ó? Dentro eu vou deixar assim mesmo, a mesma cor, tá? Não vou fazer... não vou envelhecer por dentro, só vou envelhecer... só deixei envelhecido por fora. Agora, depois de seco, que aqui já tá quase seco, aí você vai passar o verniz. O verniz que você achar melhor. Você pode estar usando acrílico, pode estar usando spray. Como é pra cozinha, eu não gosto muito de estar usando a base de água. Eu gosto mais do verniz geral, que vai ficar na cozinha exposta e depois você vai poder estar limpando. E aqui, ó, já tá seco. É rapidinho o Betume pra secar. Ó, agora aqui dentro eu vou passar o verniz acrílico, né? A base de água. E por fora eu vou estar usando o verniz geral. E aqui tá mais uma peça pronta, espero que vocês tenham gostado. Eu já tenho essa aqui, ó. Olha como fica chique o lugar de colocar o alho. O caixotinho do alho, ó. Essa aqui já tá envernizada, né? Olha como é que ela ficou. Fiz num tom diferente também, ó. O tom não é o mesmo. E fica o seu cantinho pra você guardar o seu alho. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscreva no meu canal. Enche de like. Me siga no Instagram e no Facebook. Ah, não esqueça de deixar seu comentário, que eu vou responder a todos. Você colocar alho envelhecido. Não, o alho pode ser envelhecido. Não fazia que o alho tá velho. Com a técnica... Olha... Um caixote... Só isso? Anão! Não é o anão, né? Aí coloca anão. Você coloca um monte de anãozinho. Pra vocês colocar... Ai, 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 ai. Um caixote. Um caixote. Pra colocar alho. Pra você colocar alho.